Oi, eu quero trocar esse político. Ele tá com defeito. Qual defeito, senhor? Corrupção, desvio de dinheiro, funcionários, fantasma. Desculpe, senhor, não dá pra trocar. São ordens da casa. Mas quando o senhor escolheu esse político, sabia que era por quatro anos. Por isso, nessas eleições, pesquise e pense antes de votar. Próximo. Pesquise os candidatos. www.rpc.com.br barra voto consciente.